A Cleide está entre os brasileiros que sempre sonhou em ter o próprio negócio. Antes de empreender, ela buscou conhecimento e pesquisou o novo mercado. Eu estou aprendendo muita coisa. Empreender exige muito desenvolvimento pessoal e isso tem sido muito bom para mim. Me ajudou muito no meu relacionamento, porque eu trabalho com marketing de nível. Então me ajudou muito nessa parte de comunicação com as pessoas. Para o professor Marcelo Dias, empreender é encarar os problemas como oportunidades. E a Cleide é um exemplo disso. Ela viu na falta de emprego uma chance para arriscar no próprio negócio sem abandonar a qualificação. O conhecimento faz com que você aprimore o seu negócio. A partir do momento que você se profissionaliza, que você vai fazer um curso, que você vai para uma escola e que você consegue buscar o conhecimento, você triplica a capacidade do sucesso da sua empresa dar certo hoje no Brasil. Porque você tem todos os elementos da formalização, você tem todos os elementos para você conseguir trabalhar o seu produto e você reúne todo esse conhecimento para que você consiga colocar o seu produto no mercado e fazer com que ele tenha uma vendagem correta. Segundo pesquisa desenvolvida pelo SEBRAE, Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, nos últimos anos o Brasil tem estado na lista de países mais empreendedores do mundo. Em 10 anos a taxa de empreendedorismo aumentou de 23% para 34%. Metade desses empreendedores abriu seu negócio há menos de 3 anos e meio. E a grande maioria se mostra feliz com o resultado. Segundo o professor, entre os fatores que ajudam no crescimento do empreendedorismo, estão coragem de arriscar e acompanhar as tendências de mercado. Hoje o empreendedorismo digital é o que está dando mais certo, porque você pode trabalhar home office da sua casa, da padaria, do escritório, ou em qualquer lugar que você esteja do mundo, tendo um computador, um notebook ou até do seu celular, você consegue ter a sua empresa. Quando você tem essa divulgação fácil, você consegue fazer melhores negócios. Se trabalhar forte, você pode tirar muito bem. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.